Alô amigos e amigas, sejam São Paulinos e São Paulinas, não, São Paulinos e não São Paulinos, os secadores, os mil graus da vida, as torcidas uniformizadas do terceiro e quarto sexo, que segue-se velho nas minhas redes sociais e no meu canal do YouTube. O velho tá aqui pra fazer o pré-jogo de São Paulo, Futebol Clube e Academia Portos, amanhã que vai ser jogado no Monobi às 21h30, válido pela segunda rodada da Copa Sul-Americana de Futebol de 2023. E falar do São Paulo, né, não tem uma lógica, né, São Paulo pode estar bem ou mal, é uma incógnita que pode acontecer com o São Paulo Futebol Clube, esse velho vai falar um pouquinho e vai falar também sobre a nota da organizada, da maior torcida organizada do São Paulo, independente, falando sobre Rogério Senne. Eu vou comentar um pouquinho, rapidinho, uma coisinha, é uns oito minutinhos do seu tempo, vamos falar um pouquinho do São Paulo Futebol Clube. Mas antes, seu velho, sempre faz e sempre vou fazer na minha vida. Eu agradeço a Deus por tudo ter feito na minha vida, na vida da minha família, na vida de vocês. Muito obrigado por tudo. E você que não me conhece, eu me apresento. Meu nome é Silva Bertini Jr., sou unidade da Turma Interior São Paulo, conhecido como velho fanático tricolor. E humildemente, eu peço ao senhor, a senhora, ao senhor, garoto, se inscreva no meu canal se você não é inscrito, toque o sininho, dê um likezinho e compartilhe para chegar maior número de pessoas. E vote aqui no projeto, seja membro. Já hackearam o velho, agora voltou ao normal. Vai a 1,99 para ser membro do canal do velho. É coisa pequena, fique membro do canal do velho. O velho está aqui para falar um pouquinho sobre esse jogo. Quem que é a Academia Porto? Nós nunca jogamos contra eles, né? A história que se tem é o que se pega na internet. Mas é um time não muito forte. É um time fraco, você vê até os... É um time fraco, mas é um time que se tem, tem que ser jogado. Porque o futebol não é falado. Futebol é jogado. E nós já temos, como São Paulino, nós já temos uma varga lembrança de muitos jogos fáceis. Tomamos na Cachupeta. Como foi agora com o Botafogo do Rio de Janeiro. O time do Botafogo, com o 10 a parte também, é tão ruim ou pior que o de São Paulo. E nós tomamos na Cachupeta. É assim mesmo. Minha manhã, vai pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. E vamos que vamos. Depois nós vamos enfrentar. Vai o Cuiabá. Aí vai o Ituano. Depois vai... Na sexta rodada nós vamos pegar o Curitiba. É isso aí. Mas isso aí é para depois. Vamos pensar na academia, né? A academia. Nós não vamos ter. Possivelmente não. Nós não vamos ter. O David, que machucou. Também se ele tivesse ou não tivesse também, é um jogador que não acrescenta nada para o São Paulo. Tomara que ele melhore o joelho. Porque todo jogador precisa estar com saúde, né? Que esteja saúde, que esteja paz. Mas informa também. Ele não traz nenhuma vantagem para o São Paulo. Vamos ver se ele recupera o joelho dele. Luciano também está machucado. E vamos ver. O São Paulo é assim. Vive de machucado, cartão. Cartão não dá nada porque é segunda rodada. Também daqui a pouco vão começar a reclamar. De viagem vão começar a reclamar. De cartão vão reclamar de tudo, né? No São Paulo é assim. Nós estamos criando jogadores mimados. Jogadores mimados. E para assistir o São Paulo, o velho dá uma dica para você. Duas dicas, hein? Primeiro. Se você gosta de fazer uma fezinha, o velho é patrocinado pelo 1xbet. Maior canal de aposta do Brasil e do mundo. Patrocina o velho. E patrocina o campeonato brasileiro. Patrocina o campeonato europeu. Você vai lá, ó. Aqui embaixo tem um link que meu filho vai colocar. Quando você for fazer o cadastro lá, se você já estiver cadastrado, beleza. Mas se for fazer, coloque a palavra velho. Para ajudar o velho, né? E a cachaça seleta. Para quem é São Paulino e gosta de tomar uma, a cachaça seleta é a melhor coisa. Também vá lá na seleta, que lá tem lá, aqui embaixo meu filho vai colocar também. É beleza para você também. Você vai lá e compra online, porque para sentar o São Paulo Futebol Clube só com uma cachaçinha. E eu mesmo não bebo. E sofro pra cacete. E torceu, torcendo para esse time lazarento, recheado de jogadores, água e salsicha. Mas enfim, é o que nós temos. Aí todo mundo fala, seu Silvio, o que fazer com esses jogadores? É o seguinte, rapaziada. Quinta-feira agora fecha a janela de transferência. Comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais. São Paulo não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Por mais que Belmontes, por mais que Casares fala, esquece. Eles não vão diminuir dívida bosta nenhuma. Eles vão acrescentar dívida atrás de dívida. É empréstimo atrás de empréstimo. É uma porcariada atrás de porcariada. Então, esquece isso aí. Quem vai vir, não vai vir nada. Ela contrataram 32 jogadores, certo? Se você tirar sete jogadores úteis para o São Paulo. O resto foram todos jogadores que vieram, já foram embora e mamaram aqui. E outros que são meia boca e estão aqui no São Paulo só deitando e rolando. Ganhando o seu dinheirinho e o São Paulo tomando na gacholeta. É assim que funciona. Tá? A organizada caiu até o 1x beta. Caiu aqui. Caiu o 1x beta. Preciso pregar. Depois eu prego o 1x beta. Eu vou pregar. Fazer um... Benjamin falou que vai dar um estudo pra mim e vai ficar melhor. A organizada mandou uma nota oficial pedindo a demissão de Rogério Ceni. A organizada. A independente. Colocou hoje no Instagram e escreveu lá pedindo a demissão de Rogério Ceni. A demissão de Rogério Ceni já devia ter vindo lá atrás quando nós perdemos pro Palmeiras em 4 a 0. Passou? Passou. Mas quando nós perdemos a nossa Sul-Americana no ano passado pro Del Valle já era pra ter saído ali. Agora deixaram ele fazer a pré-temporada deixaram ele fazer tudo e agora tá aí. A verdade nua e crua. Não é só Rogério Ceni que tem que sair fora. Rogério Ceni já perdeu a mão faz tempo do elenco. Ele não tem mais o elenco na mão faz tempo. E agora vai acontecer duas coisas. Rogério Ceni vai embora de São Paulo isso aí é um fato porque agora chegou um pingo d'água, né? Se a Organizada pediu agora ou não segura mais, né? Mas ele vai deixar um legado aí de jogadores águas e salsichas. O maior dele é o David. Agora eu pergunto pra Casares o que você vai fazer com o David? Nenhum treinador que se preste a ser treinador vai utilizar um cara desse pra jogar bola. Não só ele como outros jogadores águas e salsichas que tá lá. Então nós estamos ralados São Paulo Futebol Clube. Mas se Rogério Ceni cair no mínimo no mínimo no mínimo o seu presidente Casares senão ele não pode tirar ele porque é uma questão estatutária. Quem tem que tirar ele são os conselheiros. Mas no mínimo tem que mandar embora. Dispensar Chapecó Carlos Belmonte ele tem que dar linha na pipa e o Rui Costa. Esses três que nem eram eles não eram fracassados eles já estragaram o futebol de São Paulo do São Paulo Futebol Clube acabaram o futebol acabaram financeiramente e futebolisticamente falando. Então na hora de sair Rogério Ceni esses três também tem que dar linha na pipa são incompetentes e não deram certo no São Paulo. Então senhor Casares na hora que o senhor usar a caneta pra dimitir Rogério Ceni esses três tem que ir junto. Muricy Ramalho eu nem falo porque vai dar uma confusão do cacete mas é outro também que já pode dar uma encostada deixa de aposentar cuidar da saúde na casa dele porque também não acrescentou nada no São Paulo nada 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 por mais que você fale eu tô falando de Muricy Ramalho como diretor nem sei qual é o cargo dele no São Paulo não tô falando como Muricy Ramalho como treinador como jogador como treinador jogador é tirar o boné pra ele mas como diretor ele não fez nada e não vai fazer nada por causa da política do São Paulo é diferente pra isso enfim é o que nós temos aí agora o que tem que acontecer na hora da dar a canetada deu a canetada? então vai Rogério Ceni vai embora e corra atrás de um treinador o mais rápido possível porque o projeto do São Paulo pra 2023 é nós irmos o mais longe possível na Copa do Brasil e que me deram ganhar um título na Copa do Brasil que é muito difícil mas o maior projeto mesmo é sobreviver em 2023 no Campeonato Brasileiro um abraço a todos até amanhã no pós-jogo São Paulo e a Academia um abraço que Deus abençoe a cada um tenha uma ótima semana abençoada por Deus e de muita paz saúde e alegria felicidade amor e harmonia e quem bebe toque uma cachaça se lenta